Olha quem já está conosco aqui nos estúdios, ele, Roger Cunha, bom dia. Bom dia, Alder Felipe, bom dia a você ouvinte e telespectador e seja bem-vindo de volta. Pois é, depois de duas semanas aí afastados do programa, mas não de férias, estamos de volta novamente. Estava vendo no Instagram teus perrengues lá pela Bahia, pelo sul do país. Ah, eu não postei 10%, não postei 10% das confusões. Eu vou fazer aqui um react, eu vou fazer um react aqui, eu vou botar o meu amigo Roberto Braga, minha amiga Luzichela Oliveira. Eu vou pegar alguns vídeos da viagem, inclusive do seu Raimundinho trocando pneu, que eu vou querer os comentários simultâneos aqui dos dois comentaristas. Roger, o que você traz de bom pra gente hoje? O nosso primeiro destaque de hoje é que a Microsoft, ela contratou um startup para a remoção do carbono da atmosfera. Ela contratou a Mobak, que vai ter que tirar 1,5 milhões de carbono da atmosfera até 2030. A Mobak é um startup especializado no reflorestamento da Amazônia, que inclui a compra de até 1,5 milhões de crédito de carbono até 2032, equivalente a 1,5 milhões de toneladas de carbono removida da atmosfera. Esse é o maior acordo da Big Check para uma solução da remoção do carbono baseada na natureza. O contrato faz parte da meta da Microsoft em reduzir suas emissões líquidas de carbono até 2030. Como é que funciona hoje? Só pra gente explicar melhor aqui para a nossa população. Tem uma dúvida que eu tenho também. Na verdade, existem hoje empresas que estão sendo criadas, não é só no Brasil, é no mundo, como você está trazendo pra gente, que acabam fechando acordo com outras empresas multinacionais, como o caso agora da Microsoft, empresas especializadas em vender créditos de carbono. Porque geralmente toda atividade industrial acaba gerando um dano ao meio ambiente, no caso, ao efeito estufa, a emissão de gases do efeito estufa. E aí, no caso, essa empresa planta árvores para fazer essa compensação, é isso, Roger? Exatamente isso. Ela planta árvores em grandes áreas para a remoção desse carbono da atmosfera do planeta. Muito bem.